Vou comer tudinho isso aqui. Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Experimentando a Vida, eu vou fazer uma resenha, literalmente experimentando, porque é disso que a gente gosta. A Seara lançou uma nova linha chamada Incrível e com vários produtos 100% vegetal. Tem escondidinho, tem essa carne aqui com legumes olhinho e tal, e também tem hambúrguer. Tem algumas outras opções, mas eu fui na que eu mais gostei, óbvio, claro. Essa é a linha, e eles falam que não contém carne, é tudo vegetal, que tem ferro, que tem nutriente, mas aqui no canal o que a gente quer saber mesmo é a verdade, tá bom? Vamos ver se o gosto desse produto realmente é bom. É óbvio que como ele é considerado uma mistura, eu não vou comer ele sozinho, então eu preparei ele com arroz. Eu fiz algumas imagens, eu vou passar aí pra vocês. De imediato eu já achei ele bem escuro, comparado com o que eles mostram aqui. Achei já escuro, né? Mas acredito que esteja certo, porque tem shoyu, né, nos ingredientes. Ele é uma carne vegetal oriental, então tem shoyu. Eu acredito que se a gente fizer um macarrão, me misturar, fica tipo um yakisou. Quando você mistura ele, aí fica muito, mas muito cheiroso. E é óbvio que eu vou comer com arrozinho, né? Hum, hum. 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 Bom, como eu peguei tudo misturado, eu senti mais o gosto dos legumes. Então eu vou tentar pegar só a carninha de soja. É de soja, tá gente? A textura é um pouco parecida. Hum. Realmente, gente. A textura, ela é um pouco parecida com a textura de carne, tá? Só que ela, ela é um pouquinho mais molinha. É, faz aí, acho que já um, quase seis meses que eu não como carne. E eu lembro que eu sempre que comia, tipo, ficava um pouco dura. Algumas carnes. Principalmente essas, assim, cortadas em tirinhas. E essa daqui não. Fica realmente bem macia, comparado com a carne normal. E o gosto, que é óbvio, claro, o mais importante, é muito bom. Muito bom mesmo. É melhor que a carne que eu tô aprendendo a fazer. Vamos colocar um arrozinho. E tentar mandar ver. Hum. 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 Pro meu gosto pessoal, tem um pouquinho a mais de sal. Quem me conhece sabe, já viu aqui nos outros vídeos do canal, eu tenho um certo problema em salgar as coisas. Então, eu sempre vou colocando sal de pouquinho, vou colocando sal de pouquinho. E eu gosto mais de sentir o gosto de qualquer coisa que eu como, do que muito sal ou muito açúcar. E esse aqui tem gengibre. Dá pra sentir um pouquinho de gengibre. E tem também gergelim, que eu gosto bastante, né? E é isso, gente. Gente, esse prato aqui, de 0 a 10, pro meu gosto pessoal, eu daria um 8. Eu tiraria um pouquinho da parte salgada, que eu não gosto muito. Deixa eu ver quanto que tem de sódio. Vou ver se eu consigo ver quanto que tem de sódio. Ah, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que tentar sempre consumir produtos naturais e não, assim, produtos em conserva. A gente, é óbvio, né? A gente tem nossos dias e, realmente, se você comer algumas vezes na vida, você não vai morrer. Óbvio. Porém, esse produto, ele tem 39% de sódio. Por isso que eu tô sentindo ele bem mais salgadinho. E ele, realmente, tem vitamina B12 e ferro. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Terminar o meu almoço. E até a próxima resenha, aqui no Experimentando a Vida. Hum, e se inscreve e compartilha e dá o like. Se você quer que eu teste os outros produtos dessa linha Incrível, deixa aí nos comentários pra eu saber. Eu acho que o escondidinho também deve ser muito bom. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Hum, bateu fominha, né? Pensem no prato que tava delicioso. Tive que mandar ver. Tchau. Tchau. Obrigado.